Maria Elisa é a primeira filha de Gislaine e Mário. O casal explica que participar da palestra de odontologia para bebês é muito importante, pois aprendem a mudar os hábitos na rotina diária. Vamos tentar seguir a risca e as orientações que a odontopediatra passou. Vamos tentar seguir a risca, porque não tem costume, então a gente tem que se educar para tentar seguir a orientação certinha. As palestras do Programa de Prevenção Odontologia para Bebês da Cacemes ensinam os primeiros cuidados bucais que os pais precisam saber, como, por exemplo, fazer a correta higienização após as mamadas, uso de fio dental e orientação sobre quando iniciar o tratamento odontológico. A palestra é uma exigência enorme da Cacemes, que o pai, a mãe ou o responsável, ou ambos, se tiverem disponibilidade para participarem, para entender como que funciona o Programa de Prevenção, quais são os cuidados que essa família tem que ter com a criança em casa. Não adianta a Cacemes disponibilizar toda essa estrutura para o atendimento do bebê, se em casa não der continuidade aos cuidados. Como é um bebê e só uma mão no peito, a gente fica naquela dúvida, será que eu preciso escutar os dentes? Será que eu preciso cuidar? Como eu faço isso? Como eu faço a higiene por causa da criança? Então é muito importante a palestra antes da consulta em si, para a gente ter um conhecimento melhor para a manutenção em casa. Hoje, foi a primeira consulta odontológica de Luísa, de um ano e oito meses. O choro não ficou de fora. A dentista explica sobre o que é avaliado nas primeiras consultas. A gente avalia os dentes que ela já tem, se está na cronologia de erupção correta, os hábitos de higiene, a mãe já faz a higiene em casa, essa criança especificamente já faz a higiene em casa, mas não fazia o uso do fio dental. Então aí agora vai introduzir o uso do fio dental. E além da avaliação, a gente faz a profilaxia e a aplicação de flúor. E aí E aí E aí E aí E aí